Muito bem, estamos de volta aqui pelo SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Para você que ligou a televisão agora, atenção meu amigo, minha amiga, você está ligado no SBT. E aqui nós temos as melhores promoções para que você tenha sempre o melhor custo-benefício para o seu bolso. E falando em custo-benefício, nós estamos aqui, gente, nesse local incrível, né? Que tem tudo para a sua obra, para a sua construção. Nós estamos aqui no Castelinho Materiais de Construção. Aqui você encontra preço, qualidade, um ótimo atendimento e com certeza um estoque incrível para atender você de norte a sul, de leste a oeste. E lógico, encontra um dos melhores gerentes de Manaus, encontra o Francisco. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, tudo ótimo. Eu acho que o melhor gerente, eu acho que não dá, né? É a melhor loja, a gente tenta, a gente tenta. Não sabe se consegue, mas a gente tenta. Verdade, verdade. É verdade. E hoje a gente está aqui para apresentar promoções, falar da nossa praticidade, nossas entregas, de tudo que Castelinho tem para oferecer para os nossos clientes. Agora, Francisco, aqui tem um mundo, pessoal, aqui tem um mundo de produtos para a sua construção, para a sua obra. A gente encontra janelas, o que a gente pode encontrar aqui no Castelinho hoje? Cara, hoje aqui na Castelinho nós estamos tentando inovar cada dia mais, trazer um pouco mais daquilo que tem lá fora para o nosso consumidor aqui dentro. Boa. Né? E hoje nós temos o piso vinílico, nós temos o piso comum, o nosso porcelanato que hoje está... Preço top. Isso é excelente mesmo no mercado, entendeu? Temos janelas de vidros, basculhantes. E o que é interessante, tudo é pronta entrega. Tudo é pronta entrega, tudo nós temos no nosso depósito. Não precisa você aguardar 5, 6, 7, 8 dias, 10 dias, como algumas lojas tem por aí, não. Nós temos aqui no nosso depósito. Se você chegar, olha, eu quero comprar, eu quero levar agora. Vai levar agora. Estaciona aqui na frente, nossos meninos vão lá rapidamente. Aqui tem desconto? Com certeza, aqui é o melhor lugar de desconto. Ah, meu amigo, Castelinho, materiais de construção. Agora é o seguinte, você gosta de promoção? Eu adoro promoção. Nós temos aqui dois presentes para você. Eu pedi para o Francisco separar para a gente aqui aquela promoção que é imbatível. Para você que está construindo, reformando, aumentando a sua empresa, o seu puxadinho aí, a sua ridícula, enfim, né? Qualquer área da sua casa, o local certo para comprar é aqui. Francisco, você separou para a gente aqui um presentaço, com certeza. Estou sabendo que fez um upgrade, mudou e tal, é isso mesmo? A gente deu uma mudada, né? Nós tínhamos aí, até semana passada, nós tínhamos o nosso forro 6 milímetros por R$ 8,99. E devido a uma grande procura no mercado, a gente resolveu inovar e cair um pouco mais do preço. Só que dessa vez é do forro 8 milímetros. Uau! O nosso forro 6 milímetros a gente tirou do mercado, tirou da praça. Nós entramos no nosso forro de 8 milímetros por R$ 8,99. Que é mais grosso? Bem mais grosso. Existente? Segura mais o calor lá em cima, não deixa passar, porque aqui em Manaus a gente sabe que é quente. E por esse precinho, é o mesmo preço dos 6 milímetros. Quanto? R$ 8,99. Não, não, peraí quanto? R$ 8,99. Só R$ 8,99. Ele disse R$ 8,99, corre para cá agora. Vem aqui para o Cacelinho no sábado hoje, aberto até que horas? Hoje somos abertos até as 17 horas. Até as 17 horas, ou seja, meu amigo, dá tempo ainda, corre para cá. São dois endereços aqui na grande circular, não é isso? Exatamente, são dois endereços. Um em frente ao Shopping Cidade do Leste, outro em frente à Delegacia. Meu amigo, minha amiga, o local certo. Ó, não, não espera para segunda-feira não, para com isso. Vem aqui hoje no sabadão, corre para cá já, garante o teu desconto. E eu tenho certeza absoluta que aqui você vai encontrar tudo para a sua construção. Agora falando em encontrar tudo para a sua construção, semana passada nós fizemos aqui uma promoção de quem mandasse a melhor frase e tal. Como é que foi essa promoção? Cara, o WhatsApp não parou. Travou? Travou, travou de tanta mensagem, graças a Deus. Muita gente assistindo o programa, muita gente mandando mensagem, né? A gente percebe que a audiência é muito grande, né? E quero agradecer a vocês, agradecer a todos os clientes, todos os nossos parceiros que enviaram mensagens aí e infelizmente não podemos dar para todos. Tivemos que escolher uma pessoa e fizemos o sorteio. Atenção pessoal, ele vai revelar agora quem foi a frase ganhadora, quem foi o sortudo que ganhou aí, não é isso? Esse apresentação aqui do Castelinho. Qual foi a frase ganhadora? Atenção, ele vai puxar aqui agora o iPhone X dele aqui, o negócio, né? Travou, viu? Vamos lá então, ó, já chegou aqui já, ó. Atenção, hein? A frase é simples, é bem pequena. Teve gente que mandou frases maravilhosas aí e tal. Mas a gente resolveu pegar uma frase pequena, uma frase simples e sorteou aqui. O final do número é o 9421. Boa. E a frase diz o seguinte, Castelinho preço baixo, qualidade, praticidade. Esse eu faço compra com vontade. Esse prêmio será meu com toda a verdade. Na torcida. Na torcida, na torcida. Quem foi? E a nossa ganhadora... Maiara, é isso? Isso, Maia Mendes. Maia Mendes, parabéns, Maia. Tá aqui a Maia aqui embaixo, aqui parabéns. A Maia já ganhou esse presentão, ela pode juntar os 100 reais com mais, 100, com mais 200, com mais mil e fazer a festa aqui, não é isso? Fazer a festa e aproveitar o super desconto. Pessoal, Castelinho, materiais de construção, esse preço é imbatível, esse atendimento é imbatível e com certeza a localização é incrível. E pessoal, cá entre nós, Castelinho é o local certo para você comprar, se divertir comprando, ter um baita atendimento e tenho certeza absoluta que o melhor preço de Manaus e lógico, mais grana no bolso. Com certeza, economizar e comprar um pouquinho melhor, né? Aqui no Aquitem tem Castelinho, materiais de construção. Falando em melhores clientes, preço baixo, nós estamos aqui no centro de Manaus, aqui na sede da Manauara Suprimentos de Impressão. E aqui com certeza você encontra o produto certo para você abastecer o seu escritório, a sua empresa, enfim, né? Tudo aquilo que você está construindo aí e montar um novo negócio com o melhor preço de Manaus. E eu tenho a honra e o prazerzão de conversar com ela, com a Safira. Tudo bem, Safira? Vem, Matheus, seja bem-vindo, sua equipe. O que nós temos hoje para o nosso telespectador? Matheus, nós temos um roteador da D-Link, ele é da N300, o modelo dele é o DRI 611. Esse precinho aqui é campeão, apenas? R$ 65,00. Apenas R$ 65,00 é um super roteador. Agora falando em mobilidade, em coisa boa, eu tenho certeza absoluta que memória nunca é demais. É verdade, Matheus. Apenas R$ 19,00 você adquire um super pendrive de 8 gigas. Aham. Né? Pendrive de 8 gigas da Multilaser, certificado no Brasinho. Precinho especial, repete para a gente, Safira. Apenas R$ 19,00, Matheus. Só R$ 19,00, quando na história deste país nós iremos encontrar um pendrive top por apenas R$ 19,00? Meu amigo, é memória a mais para o seu dia a dia. E falando em memória a mais para o seu dia a dia, quem está montando um pequeno negócio, quem já tem o seu escritório, ou até mesmo as pessoas que trabalham em casa, ou tem aí trabalho escolar do filho para imprimir e tal, vai lá não sei aonde, imprimir, calma, relaxa, 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 dá tudo certo. Nós encontramos para você o produto ideal para que você resolva todos esses problemas, não é, Safira? É isso mesmo, Matheus. Essa impressora, ela é impressora copiadora e também digitaliza. Ela é multifuncional, ela usa já o sistema EcoTank, no qual você abastece a tinta diretamente nela. Ela tem um bulking direto de fábrica. Precinho especial, apenas R$ 929,00. Agora corra, porque esse preço é por tempo limitado, viu? Corra, porque esse preço é um preço exclusivo para o nosso programa. Você vai ligar agora, nesse telefone aqui embaixo, telefone de contato, Safira? 3, 3, 4, 5, 9, 1, 5, 5. 3, 3, 4, 5, 9, 1, 5, 5. Você liga agora e garante sua impressora, o seu pendrive. E esse mundaréu de produto aqui, que só a nossa Manauara Suprimentos de Impressão tem para mim e para você. Matheus, os nossos clientes dos municípios podem ligar também, que nós embarcamos os produtos, deixamos na rodoviária, no aeroporto, nos barcos. Enfim, isso é um serviço que a Manauara Suprimentos oferece. E você que mora em Manaus, você também tem a comodidade de receber nossos produtos no celular. A partir de R$ 50,00 não tem taxa de entrega. Olha só. Qualquer parte de Manaus, nosso disco entrega. 3, 3, 4, 5, 9, 1, 5, 5. Ou seja, se você comprar esse modem aqui, eles entregam na sua casa. É isso mesmo. Comprou o modem roteador, entrega na sua casa. Comodidade, conforto, Manauara, Suprimentos de Impressão. Parabéns. Isso. Obrigada, Matheus. Os telespectadores do AquiTank ligarem agora. Oh, vamos concorrer. Essa parte é a parte que eu mais gosto. Pendrive. Vamos ser dois pendrives. Dois. Dois. Dois pendrives. Dois pendrives de 8 GB da Multilaser. Você liga agora e garante com certeza o seu prêmio especial. Mas tem que ligar agora, viu? Não é isso, Safira? É isso, Matheus. 3, 3, 4, 5, 9, 1, 5, 5. Nossa equipe está esperando a sua ligação. E olha só. Liga agora. As 10 primeiras pessoas que ligarem garantem com certeza a vaga ou a possibilidade de levar para casa esse pendrive maravilhoso. Aproveite, então, o sorteio sábado que vem. Exatamente, Matheus. Então, você que liga, vão ser dois ganhadores. Dois ganhadores. Exatamente. Dois ganhadores aqui vão estar levando pendrives da Multilaser de 8 GB. Meu amigo, minha amiga, o que você está esperando? Pega esse telefone. Liga para cá para a gente. Agora, um detalhe especial. Nós estamos aqui em seis endereços para a sua melhor comunidade, para a sua melhor praticidade. Nós estamos aqui no centro de Manaus, não é isso? Exatamente, Matheus. No centro, nos shoppings, Estúdio 5 Shop, Suma 1 Shop e Shop São José. E também no Hiper DB Ponta Negra e no Hiper Carrefour de Flores. Ó, ei. Parou, vai. Manauara, suprimento de impressão. É o seu local certo, com certeza. Esse, olha que equipe aguardando você para te atender, né? Todo mundo aí preparado para atender você. Gente, ó. Aqui em Manaus tem Manauara, suprimento de impressão. Liga agora. Você gosta de economia? Ah, eu sei que você gosta de economia. Não gosta? Eu gosto de economia. Lógico, gente, quem não gosta de dinheiro no bolso? Eu adoro dinheiro no bolso. E fazer economia de verdade na sua obra, na sua construção, com a pintura da sua casa, do seu prédio, do seu empreendimento, do seu condomínio, é com certeza aqui, na BMC Tintas. Estamos em seis endereços em Manaus e nós estamos aqui na loja, a mais nova loja, a loja BB do grupo, que é a loja aqui dos franceses. A loja do meu amigo Matheus, meu charazão aí, né? Grande parceiraço. Pessoal, abração especial para toda a equipe aqui da BMC Tintas, dos franceses. Enfim, toda a família BMC Tintas. E pessoal, falando em preço baixo, prepare-se porque a partir de agora, se você sonha em pintar a sua casa com aquela cor que você sempre sonhou, sempre quis e tal, e sempre achou, sei lá, nunca achou a cor certa, achou um pouco mais caro, onde você foi pesquisar, foi prospectar o seu preço. Ah, eu tenho certeza absoluta que aqui na BMC Tintas você vai encontrar a cor certa para o seu dia a dia, para o quarto do seu filho, para o quarto da sua filha, para a sua sala, para a sua cozinha, para a sua casa toda, para aquela varanda dos sonhos que você sempre teve, sempre conquistou, sempre quis conquistar, aquela ridícula. Meu amigo, com certeza o local certo é aqui, BMC Tintas. E falando em promoção, primeira promoção de hoje, falando em preço baixo, primeiro preço baixo de hoje, atenção, se embora então, tinta clássica Souvenir Premium, essa tinta é show de bola, ela tem marca conhecidíssima em toda a América Latina, a melhor marca do Brasil, é Souvenir com certeza, a marca preferida dos pintores, super cobertura, gente, olha, tem menos respingo e muito mais praticidade para você. Essa tinta acrílica fosco Premium, rende 380 metros quadrados por demão e custa apenas 224,80, é isso mesmo, só 224,80 e tem diluição de 50% com água. Pessoal, é rendimento total e com certeza o melhor preço de Manaus você encontra aqui na BMC Tintas, esse latão gigante aqui, viu gente, por esse preço especial, com certeza você vai encontrar aqui, até porque a BMC Tintas é revenda exclusiva Souvenir em todo o Amazonas, com certeza a BMC Tintas é o local certo. Vou dar uma volta na loja, daqui a pouquinho volto com mais promoções exclusivas para você aqui na BMC Tintas. Uau, que volta na loja, meu amigo, aqui tem tudo para a sua pintura com o melhor preço de Manaus. E quando eu falo tudo, eu falo disso aqui tudo, olha só quanta coisa bacana. Tem aí as espátulas, tem os pincéis, tem rolo para todos os tipos de pintura, para todas as finalidades, rolo para textura, nós temos aqui os alargadores, gente, eu sou muito fã disso aqui, porque isso aqui melhora muito a tua pintura, viu? São aquelas escovas de aço que você vai tirar daquela tinta antiga, tirar o mofo, tirar ali o lodo, né? Aqui tem vários tamanhos, vários modelos e com certeza você encontra os kits completos para a sua pintura aqui. E falando em kit completo, como é que anda o brilho na sua vida, hein? Como é que anda o brilho no seu dia a dia? Meu amigo, se você gosta de promoção, vem comigo então. Então a promoção de hoje, a segunda é essa aqui, ó, tinta Souvenir Ilumina Acrílico Premium, acabamento semibrilho, sem cheiro, ultralavável e essa tinta, meu irmão, minha irmã, é com certeza a melhor tinta do mercado, com o melhor custo-benefício. Esse latão aí tem 16.2 litros e atenção pessoal, ela é lavável, sem cheiro, rende até 320 metros por demão, é isso mesmo. Até 320 metros por demão e com certeza você tem o melhor preço de Manaus, a melhor vantagem do mercado aqui na BMC Tintas. Apenas, anote, atenção pessoal, esse preço é preço imbatível, eu disse preço imbatível, apenas 355 reais, eu disse 355 reais, precinho especial para você aqui na BMC Tintas, tinta Souvenir Ilumina Clínico Premium. Esse é com certeza o melhor produto para fazer aquele acabamento top na sua pintura, na sua casa, com o melhor custo-benefício. Aqui no Aquitenses tem sempre as melhores dicas, né? É o seguinte, ó, você gosta de prêmio? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou logo fazer o seguinte, vou fazer um take completo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tem tudo para você, essa tinta é aquela tinta que nós falamos no programa passado, aquela tinta que você consegue deixar o recado, mandar o alô para quem você quiser. E pessoal, aqui você encontra, além da parte de pintura, nós temos aqui a pintura de spray também, várias cores, vários modelos. Agora, se você quer cor de verdade, a nossa Souvenir e a BMC Tintas tem mais de 1500 cores para atender você. E essas cores aqui são as cores para 2018, é isso mesmo, cores novas para 2018. Essa temporada a Souvenir trabalhou muito, viu gente? Souvenir e BMC Tintas, mais de 1500 cores, cores para 2018, com certeza cores para você escolher para o seu dia a dia, para a sua fachada, para o seu prédio. Nós estamos em seis endereços, BMC Tintas Cachoeirinha, a matriz, na Otais Mirim, na Compensa, no Manoa e aqui nos franceses. Você quer ligar ou entrar no telefone? Atenção, anota o telefone, é o 36277200. 36277200. BMC Tintas, o melhor para a sua pintura, para a sua casa, você encontra. Aqui, aqui no Aqui Tem, tem BMC Tintas. E você, já escolheu a sua tinta? Ah, já escolheu a sua cor, a sua cor nova para 2018? Não ainda? Aqui na BMC Tintas você encontra tudo isso e muito mais. Pessoal, nós estamos aqui na BMC Tintas, no final do nosso programa, deixa eu te mandar um beijão especial, um abração especial para quem nos acompanha na internet, no Facebook, no Instagram e lógico, no WhatsApp. Estou com o telefone na mão aqui já, hein pessoal? Para receber os alus, os abraços. Você pode mandar o seu alusão aqui pelo nosso WhatsApp, está aqui o telefone aqui embaixo, nosso número. Você manda o seu alusão para o nosso número aqui agora, ok? No sábado passado, nós fizemos aqui um alusão especial para a Amaturá. E a Amaturá respondeu, não é? A Amaturá respondeu para a gente aqui, um beijão especial para todo mundo de Amaturá. Um beijo carinhoso para essa cidade. E colocaram o seguinte, Matheus, manda um alusão especial para a gente. E fala o seguinte, ó, que a Amaturá completa aí, 37 anos da cidade, feliz aniversário a Amaturá. Bota na tela aqui, bota na tela, bota na tela, isso mesmo, pessoal. Olha, vai ter feijoada, vai ter torneio de futebol, vai ter bingo, cerveja gelada, caipirinha. Olha, dia 7, hoje é hoje esse super aniversário, essa festa incrível que a cidade está fazendo no Fazendário Clube. Um beijão especial para toda a cidade, para toda a Amaturá. Olha, eu acho que eu vou lá, hein? Eu estou indo lá. Na verdade, eu já estou lá. Eu estou chegando. Pessoal, parabéns, parabéns, parabéns. Que felicidade receber aqui o carinho especial de todo o interior do Amazonas. Essa festa, gente, é uma festa de aniversário da cidade, não tem cunho lucrativo nenhum. Na verdade, é uma festa de celebração dos 37 anos desse município maravilhoso. E para você que está aí no ex-produção, para você que está aí no interior do nosso Amazonas, e quer mandar o seu alôzão, mande o seu alôzão para a gente também aqui. Nós mandamos de volta o seu beijo, o seu alô para quem você quiser, ok? Beijão especial para o Alto Solimões, para o Baixo Solimões, para o Alto Rio Negro, Baixo Rio Negro. A todo mundo aqui próximo de Manaus, os municípios circovizinhos aqui a Manaus. Obrigado pela sua audiência, valeu. E a toda Manaus também, não é isso? Tem promoção rolando no nosso programa, tem preço baixo, tem novidade. Sabe por quê? Porque aqui, aqui tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e aqui tem o nosso encontro marcado sábado que vem, nesse mesmo horário, aqui na telinha do SBT Amazonas. Estou indo embora, mas ó, você fica acompanhado da melhor programação do Brasil, viu? Sabe por quê? Porque no SBT Amazonas você tem sempre o melhor. Abraço pessoal, até sábado que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho